Olá os amigos que acessam o canal Apple Watch, esse aqui é um vlog, vamos para o cinema, eu, meu irmão e Guto, meu amigo. Transformers começou quinta-feira, foi a estreia, então a gente estava a fim de ver, esse é o 6 né, então esse vlog eu vou ver e vou contar a vocês como vai ser. Aqui é o quinto, é Transformers, o último cavaleiro, esse aqui não é 3D, mas os outros que eu tenho são todos em 3D, esse aqui foi o último que passou, agora vai ter o sexto, esse é o quinto, esse aqui é um Blu-ray, eu tenho todos eles, mas eu não peguei todos porque a caixa tem muito Blu-ray e eu não, eu estou com pressa porque a gente vai sair já já, mas eu peguei dois, eu peguei esse e peguei a era da extinção, que é quando apareceu os Transformers Dinossauro, que está aqui ó, aqui é uma caixa especial, aqui tem um 2D ou 3D, aqui tem o Blu-ray normal e o Blu-ray em 3D, eu não tenho mais TV 3D porque nem a TV quebrou, esse aí é extremamente bonito, é com o rosto de Bumblebee, e para você ver esse Transformers, que a gente vai ver agora, é bom que você veja Bumblebee, antes eu vi na Netflix, que eu não tinha visto o filme, porque o ator principal que vai fazer parceria com os robôs, ele é o moderninho do filme Bumblebee, que é uma menina, uma garota, uma jovem, que é mecânica, e ela é que fica interagindo com os robôs e ele entra como amigo dela, só que agora vai ser ele, nesse sexto que vai ter os animais, então conforme for acontecendo, eu vou fazer nos vídeos, vou contar a vocês, no final eu conto a vocês o que eu acho, mas sabendo-se que já se espera que vai ser um grande filme, tá? Vai ser aquele super filme de Transformers, vamos em frente. Ó, vim aqui mostrar a vocês a praia como tá, tá suja e tá cheia, que exatamente por causa do... da chuva, tá chovendo muito aqui, o vento tá bem, bem frio, vou ver o Transformers agora, quando tiver por lá eu faço a fotozinha lá no filme, vou falando pra vocês e vou mostrando a vocês tudo o que vai acontecendo no filme. Aqui estamos na praça, ó. Então, vamos lá. Estou aqui aguardando o atendimento, daqui a pouco nós vamos para o cinema, a gente vai comprar um negócio lá no Mercado São José, a gente retorna pra ele e transforma, e a gente vai conversando conforme for acontecendo. A decoração. Eu consegui. Eu caio. Oi. Aqui ó, tá o ingresso do cinema, né? Foi R$14,00, que é a metade do preço 3D. Foi o filme Transformers, o Despertar das Férias. Tá aqui, ó. O Despertar das Férias, ó. Kinoplex, Boa Vista, Sala 4. Então, o filme é bom, eu gostei só. Muita ação. Os Transformers, que são as férias, muito massa. As criaturas que veio atacar a terra também, bem interessante, né? Muita luta, muito efeito especial. É um filme que as pessoas tinham aquele lance de emoção, de felicidade. Eu percebi, as pessoas, muito felizes com o filme Transformers. Foi. Teve um momento que as pessoas bateram palma. Tem umas, uma pitadinha de comédia. Muita ação mesmo, muito efeito especial. Muito bom o filme. Vamos ver. A gente viu 3D. Parece que tem 2D também, mas a gente viu 3D. É muito bom. É isso aí. Eu termino o vlog aqui. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina, deixa o link aí. Moderninha, Smart 2, câmera na frente, câmera atrás, flash LED. Sistema operacional, Android 4G. Ah, só uma coisa. O cinema estava muito lotado. A gente nem pôde sentar junto. Meu amigo Thiago ficou na frente. Eu fiquei atrás e Guto foi lá pra cima, porque estava lotado. A gente não sabia. Eu só descobri lá na cidade, quando a gente foi comprar a cenária de Guto, porque hoje era dia dos namorados. Aí estava cheio, cheio, cheio de mates. Lotado de cinema. Já que onde eu moro, está vazio. Tem nada aqui em Tamaracá. Mas lá na cidade estava cheio. O cinema estava cheio. E a praça da alimentação. E eu deixo Moderninha, Smart 2, só com a promoção, né? 12 de 24,98. Não é só. Todas as máquinas do PagSeguro. E deixo o link do Mercado PagSeguro com câmera na frente. Câmera atrás, flash LED. Câmera de Sistema Operacional do Audio 4G. Obrigado a todo mundo. Câmera aqui nos meus links. Obrigado a todo mundo. Se inscreve no canal, dá o joiazinho. Embaixo do vídeo tem a palavra de inscrever. Se inscreve pra ajudar o canal. E também peço a vocês que vejam os comerciais. Quando você viu o comercial, você ajuda o canal. Um grande abraço a todos. O filme é muito bom. Eu achei arretado. O rapaz, o novo rapaz que faz o principal ator, assim, que se comunica com os Transformers. É ele, uma moça que trabalha no museu. Ela decifra muita coisa. Ah, tá. Eu gostei demais. O filme é muito bom. Vamos ver que vale a pena. Aquele filme que vale a pena ver, por sinal a sala tava cheia. Tinha muita gente pra ver. Eu nunca tinha visto o cinema depois dessa crise. O cinema cheio, transforma em loto do cinema. Tchau, tchau. Um grande abraço e comenta aí depois que vocês verem.